Opa! 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 Por que me deixa tão sozinho? Não cuida de mim Me gasteis de partir meu coração Por que não sabes o que dizes? Mas diz mesmo assim O futuro acalenta a solidão Não diga que já tá embora Se tudo que deixou foi mágoa No peito de quem te amava Na janela eu te esperava A gente nem tentou tentar A gente não sabe esperar A gente mente pra sorrir Mas eu te apaixonando São as metades Desse completo Desastre ao fim O que é que esse temporal Levou você de mim? Desse temporal Para me garantir Que meu coração Teр lembra Tieu mais É que isso Não me fiz É que isso É que isso É que eu sei Sônia A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.